Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando, 3 horas na condução Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando, 3 horas na condução Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé, são 3 horas na condução Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé, são 3 horas na condução Cê bote fé, porque se cê falta café, cê não vai ter onde correr, isso não vai ser muito bom Cê bota fé, porque se não falta café, cê não tem força pra correr e mudar a situação Cê bota fé, porque se cê falta café, cê não vai ter onde correr, isso não vai ser muito bom Cê bota fé, porque se não falta café, cê não tem força pra correr e mudar a situação Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé, pra mudar a situação Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé, pra mudar a situação Cê bota fé, 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 cê bota fé Cê bota fé, não deixa que a sua fé caia e tudo ruim que saia, continue sem parar Cê bote fé, firme e se mantenga em pé Porque quando bota fé ela não costuma falhar Cê bote fé e não deixe que a sua fé caia E tudo ruim que saia, continue sem parar Cê bote fé, firme e se mantenga em pé Porque quando bota fé ela não costuma falhar Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé Que ela não costuma falhar Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé Que ela não costuma falhar Cê bota fé, firme e se mantenga em pé Porque quando bota fé ela não costuma falhar Cê bota fé, eu boto fé, cê bota fé Cê bota fé, firme e se mantenga em pé Porque quando bota fé ela não costuma falhar Cê bota fé, cê bota fé Que ela não costuma falhar Bote fé